Dois faccionados foram presos agora há pouco no bairro São Joaquim, na zona norte de Teresina. Eles foram apreendidos com armas de fogo, munições, celulares e um veículo que era usado para o tráfico de drogas. Rapaz, olha a estrutura aí, rapaz. Eita, galera pesada. Tá aí, ó. É o que eu falo. Ó, arma de fogo, né? É... não adianta, gente. Tá aí o dinheiro, tinha uma moto. Aí os caras... não, os caras estavam raiando. Era quem mandava na região, rapaz. Tinha até quase uma pistola aí, né? Ó aí, cartuchosão doido. Resultado, eles passam uns dias reinando e agora vão para a cadeia, rapaz. Vão para a cadeia e olhe lá se não for para o cemitério, viu? Porque aí é uma facção brigando com a outra. Bairro São Joaquim, eu gosto muito de ir lá comer a galinha da tia lá no mercado. Olha o tanto de coisa que eles roubaram aí. Mas o bairro São Joaquim tá violento, porque faz ali conexão com o Puti. E aí chega na Santa Maria da Codipe, né? E aí é droga, gente. Aí não é rapadura, não. É droga. Esse craque fedorento, sujo. O jovem de 14, 15 anos que usa craque, ele usa uma vez e não quer deixar mais, sabe? Vai direto para os neurônios, acaba como o juiz dos meninos. Aí não quer mais pai, não quer mais mãe, não quer mais amigo, não quer mais escola. Tem que combater, viu, gente? Tem que combater essa droga que tá infernizando a vida das pessoas. O Piauí é um exemplo. Olha o patoagem de cocaína aí, ó. Rasgaram a sacola aí, isso aí é o pó da morte, viu? Eles misturam com tudo que não presta aí. Passa no nariz dos meninos. E aí não é só gente pobre, não. Aí vai bater nas boates chiques, vai nesses pubs aí. É porque só quem paga o pato é a favela, né? É a periferia. Mas, na verdade, a droga hoje tá em todo canto. Como foi isso aí, hein, Sérgio? É agorinha, né? Uma grande quantidade de drogas como maconha, substância análoga à cocaína e craque, além de armas de fogo, munições, celulares, balança de precisão, dinheiro e um veículo. A Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Draco, com o apoio da Guarda Civil Municipal de Terezina e GPE da Polícia Civil do Estado do Maranhão, deflagrou a Operação Draco 115. O objetivo foi dar cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão no bairro São Joaquim, zona norte de Terezina. Na ação, duas pessoas foram presas. Ricardo Bezerra, vulgo cabeça. Um indivíduo de alta periculosidade, que foi preso juntamente com sua companheira. Um indivíduo que tem envolvimento com facções criminosas, mas também atuava no tráfico de entorpecentes. Foi dado cumprimento a cinco mandados judiciais de busca e apreensão. Todos os endereços tinham relação com esse indivíduo de vulgo cabeça. E na residência dele, nós conseguimos apreender, além de entorpecentes, celulares, balança de precisão e também um veículo antor que era utilizado por esse criminoso para essa prática delituosa. E, além dele, a mulher também foi conduzida aqui para o Draco, está sendo autuada em flagrante, já que ela contribuía, ela auxiliava esse indivíduo na prática do tráfico de entorpecentes. Outro endereço também foi apreendido em entorpecentes, uma arma de fogo, munições, balança de precisão. Então, realmente demonstra o quanto essa investigação foi muito bem elaborada. Conseguimos juntar muitos elementos, muitas provas que hoje estão sendo concretizadas nessas prisões, nessas apreensões em decorrer dessa operação de hoje. Os presos encaminhados para a sede do Draco prestam depoimento e logo serão levados à central de flagrantes, onde ficam à disposição da justiça. O dinheiro mais bem gasto é o dinheiro gasto com essas operações aí, é o salário bem pago a esses policiais. Eu nunca vi tanta gente presa, tanta gente julgada, tanta gente indo para a cadeia, tanta gente sendo desmascarada. Pode roubar, eles enfrentam a polícia, mas que equipe, essa polícia civil do Piauí, com essa polícia militar, os setores de inteligência, delegados destemidos. E o bom é que são delegados que vão para a cara da televisão, vão mostrar o rosto, né? Que vão dizer, olha, com a gente vai se dar mal. E eles têm medo, viu? O bandido anda escarreirado. O bandido agora, quando vem uma moto da polícia, o carro da polícia, a beira. A beira porque o negócio, o chumbo é grosso, é fogo com fogo. Tá brabo. E tem que ser mesmo o cidadão que paga seus impostos. A gente quer dormir em paz, rapaz. A gente quer poder ir na padaria, comprar um pão. A gente quer ir no parque brincar com as crianças. A gente quer chegar em casa de noite e dormir em paz, né? Dormir feliz. Essa que é a verdade.